Bom dia meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil Estamos apresentando o VN Notícia É notícia, esporte e reportagem Ônibus com Romero bateu frontal com um caminhão de gesso 6 morto, 25 feridos Fortaleza, Ceará, 14 de dezembro de 2018 Um ônibus que transportava Romero retornava de Candidé a Campo Salle Ceará colidiu frontal com um caminhão que transportava gesso Quinta-feira, 13 de dezembro, deixou 6 mortos e 25 feridos O acidente aconteceu na BR Rodovia 371 Ceará Que liga as cidades de Campo Salle e Antonina do Norte Das vítimas fatais foram 3 mulheres e 3 homens Oswaldo Soares de Souza, desde a cidade de Cassimiro de Abreu Estado do Rio de Janeiro Para o site vnnoticia.com Ative o sino para ver as notícias E inscreva no meu canal, tudo ok